Antes de começar o vídeo não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do canal Fala pessoal aqui quem fala é o Bruno do canal Bruno Android E hoje eu vou ensinar vocês aí a como usar o seu smartphone Android como mouse aí no seu computador Pra você que gosta de ligar o seu computador aí na sua TV e quer ficar longe sem precisar usando o mouse E não precisar gastar dinheiro comprando o mouse aí usando o seu smartphone Android, beleza? Então vamos lá O que você vai precisar é baixar esse aplicativo aqui no seu aparelho Android O Intel Remote Keyboard O link vai estar na descrição Você vai baixar, instalar normalmente E outro que você precisa baixar é esse aqui que é o WOST né Que vai ser instalado no PC Aí aqui tem duas versões Se o seu for... Se o seu Windows for 32 bits vai baixar esse aqui Se for 64, vai baixar esse daqui Por exemplo, o meu é 64 bits Então eu vou apertar aqui E vou aqui em... Em aceito os termos, aperto E aí ele vai começar a fazer o download já aqui embaixo Mas como eu tenho já, já baixei Aí depois que você baixou Você vai vir aqui nele, ó Aqui tá o ícone dele Aperta em executar como administrador e vamos instalar aqui no computador Você pode instalar em vários computadores que você quiser fazer esse esquema aí Com um aplicativo só no seu Android você consegue fazer em todos É bem legal Aí vai aparecer as opções aqui, ó Vamos instalar Aqui, vamos avançar Aqui o nome que você quiser colocar Eu vou colocar aqui Bruno Test Você pode botar o nome que você quiser Aqui é o lugar onde vai ser instalado Aperta, continua E vamos instalar aí Pronto, terminou de instalar Aí vai aparecer isso aqui, ó Iniciar programa Você aperta, encolica o i E vai aparecer isso aqui, ó Remote E o ícone dele vai ficar aqui, ó Tá vendo? Remote Keyboard Aqui fica o ícone dele Você pode deixar... Toda vez que você ligar o computador já vai iniciar E agora vamos... Vamos aqui pro celular Aí aqui no celular Depois que você fez todo esse esquema aí Pode ver que já apareceu aqui, ó No celular Você pode procurar pra atualizar aqui, ó Porque você instalou no celular Aí tá aqui, ó Rosiane, que é o da minha esposa E o Bruno Test Que foi o que a gente criou agora O que eu vou fazer? Só vou apertar aqui, ó Em cima, Bruno Test Aí ele vai mostrar isso aqui Aí na tela aqui do computador Vai mostrar esse Keyboard aqui, né Esse QR Code que fala Aí é só você apontar, ó Ele vai fazer um barulhinho aqui E pronto, já iniciou Aí agora aqui, ó Você pode ver que eu tô controlando aqui pelo mouse, ó O mouse que eu tô controlando aqui é pelo... Pelo celular Tá vendo? Eu posso mexer pra lá e pra cá E ele é bem legal que ele tem, é... Ó, posso apertar aqui o botão Windows, ó Ele tem T-Creado também pra você digitar Ele tem o Multimídia E tem o botão, acho que aqui pra desligar o computador Aqui, ó Você pode trocar de usuário Desconectar, suspensão, reiniciar e desligar É bem legal mesmo Aqui tem algumas opções Como som Essas coisas E aí é só se divertir E usar Aqui eu posso aumentar os... Os... Coisas Os ícones, tá vendo? Eu testo bastante Eu tô usando muito isso daqui Porque Eu tô sem mouse e sem fio E o mouse que eu tenho é muito curtinho Então eu tô usando bastante Então eu espero que ajude vocês aí Pra... Pra poder usar no seu computador Ou notebook aí Vai ser bem útil Então você vê que é bem fácil, né? É só instalar o servidor Instalar o aplicativo no celular E usar Os links vai tá na descrição Beleza? Então eu espero que tenha ajudado E se ajudou Compartilhe Assina o canal E deixa um gostei aí E comente também Deixa nos comentários aí Tudo bem? Então Falou galera